Oh meu Deus, Cessy! Que alegria! Oh meu Deus! Oh, que alegria, Cessy! Oh meu Deus, Cessy! Vem cá! Ah, Cessy! Que alegria, Cessy! Oh meu Deus, Cessy! Oh meu Deus, Cessy! Oh meu Deus, Cessy! É o Rabito! Olha como é que ele ia aqui! Cessy, Cessy! Olha lá, olha lá! Oh meu Deus, Cessy! Cessy, Cessy! Oh meu Deus, Cessy! Você gosta de caixão? Não! Ei, você gosta? Ah, você quer? Fala, Cessy! Eu quero um alá também! Pode ficar um alá? Papai tá pensando, né? Eu vou levar você embora pra casa! Eu vou levar você embora! Você quer ir pra casa? Você quer ele pra cena ou lá? Vou levar ele agora? Fala aí, Rabito! Olha a língua dele! Línguão? Você vai? É? Oi, Rabito! Ô meu Deus, Cessy! Entra mais... Até mais! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.